O blog de escalada hoje vai fazer avaliação da mochila Ciclone da marca Curtro. Essa mochila Ciclone é uma mochila mista. Ela serve para você usar tanto com o reservatório de água que já vem com a mochila, tanto quanto para você carregar as suas coisas para você utilizar durante a sua trilha ou após a sua pedalada. Esse reservatório é resistente a furos, cabe 2 litros de água e promete não deixar gosto na água. Oi, chegamos no final da trilha. Depois de 30 quilômetros pedalando, subida e descida, sobe e desce, deu para cansar bastante. A mochila Ciclone da Curtro saiu bem no teste, principalmente na parte da água. Essa foi sensacional, não deixou gosto, a gente tinha deixado água desde ontem e ela passou com louvor. Mais detalhes, veja no blog de escalada, blogdescalada.com, as avaliações de equipamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho